A barata diz que tem sete saias no filó E tira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de ferratura E tira da barata, ela tem é cascatura Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascatura Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é cascatura A barata diz que tem um sapato de novela E tira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, oh oh oh, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, oh oh oh, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de sete E tira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é de capim Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é de capim A barata diz que tem um chinelo de veludo E tira da barata, ela tem o pé pedudo Ha ha ha, oh oh oh, ela tem é de capim Ha ha ha, oh oh, ela tem é de capim A barata diz que tem sete saias de balão E tira não tem não, nem dinheiro pra sapão Ha ha ha, oh oh oh, nem dinheiro pra sapão Ha ha ha, oh oh, nem dinheiro pra sapão A barata diz que tem um vestido de babado E tira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, oh oh oh, o vestido tá rasgado Ha ha ha, oh oh oh, o vestido tá rasgado A barata diz que tem viagem de avião E tira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai é de fusão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai é de fusão Ha ha ha, oh oh oh, ela vai é de fusão Ha ha ha, oh 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 oh, ela vai é de fusão Ha ha, oh 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 oh, ela vai é de fusão